no Brasil. Quero aproveitar a oportunidade para poder destacar que o Brasil precisa promover uma maior integração do ensino médio com o ensino técnico, profissionalizante e pré-profissionalizante. Vejam que os países da OCDE, nos países da OCDE há uma participação de 54% de estudantes do ensino médio que estão matriculados em cursos profissionalizantes, o que tem efetivamente um impacto importante sobre a atividade econômica desses países, sobretudo garantindo uma empregabilidade nesse estágio do processo de formação. Infelizmente, no Brasil, o ensino médio é visto por muitos como uma mera etapa de passagem para muitos. E, com isso, o país obtém um retorno lento de um longo ciclo de investimentos que vai desde o ensino fundamental até o ensino superior. Portanto, é fundamental que o Brasil possa integrar de forma mais efetiva o ensino médio ao ensino técnico, profissionalizante. Os números no Brasil são preocupantes. Nós temos um contingente de 8 milhões de brasileiros que estão cursando o ensino médio regular no Brasil e menos de 10% desse contingente tem efetivamente algum tipo de educação profissional. Além do contingente de jovens que se incorporam ao ensino médio, o Brasil tem uma imensa demanda de poder formar, reciclar trabalhadores que estão no mercado de trabalho e que, dada a mudança das transformações que se operam no ambiente da produção, sobretudo mudança de natureza tecnológica, há uma imensa necessidade de que possamos reciclar essa mão de obra, retrená-la, requalificá-la, muitas vezes com cursos de menor duração, cursos de 200 horas, para garantir efetivamente a permanência do trabalhador no mercado de trabalho. E aí há um esforço imenso, um esforço articulado de instituições, por exemplo, ligadas ao chamado Sistema S no Brasil, que cumprem um papel extraordinariamente importante. E aí eu gostaria de destacar que só no Sistema Indústria, no S da indústria, 2 milhões de matrículas são oferecidas a cada ano nesse país, de modo a atender esse imenso contingente de trabalhadores e também de jovens que precisam ingressar no mercado de trabalho.